Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo Pessoal, no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês Eu vendi 3 garrotes Olha o nosso Cavalinho aqui, o povo tem o brinquedo Tá bem manso também Vendi, pessoal, 3 garrotes desses aqui E eu vou Trangir lá pro curral agora Que o pessoal vai vir daqui a pouco pegar Agora é 7 horas da manhã Eles vão vir a 8, ficou com marcado a 8 horas 8 horas vai vir buscar aqui Olha quem tá também aqui Quem tá também aqui, Luna Olha o O Bruno tá me mordendo aqui atrás das minhas costas Mordendo eu, peraí, deixa eu fazer o vídeo aqui Peraí Olha a Luna aqui Aí, Luna, tudo bem, papai? Quando ela não tá lá mais nóis Tá aqui, marrugada aqui Pastando, ela gosta muito de ficar marrugada aqui O brinquedo tá muito manso também Então, pessoal Eu só vendi 3 garrotes macho Foi esse aqui, ó Esse aqui é o maiado, né? É um garrote holandês, ó Muito bom também Vocês viram quando eu trouxe ele pra cá, né? Peraí, brinquedo O brinquedo quer me morder aqui Peraí, amor Deixa eu fazer o vídeo aqui Ele tem uma brincadeira ruim Que eu mordendo a gente, pessoal Ih, dói Eu tava vir as costas pra ele Deu uma mordida nas minhas costas Peraí, brinquedo Deixa eu fazer o vídeo aqui Vai falar pra sua mãe lá Vai lá pra sua mamãe Então, pessoal Um é esse aqui O outro é esse aqui, ó Esse garrote aqui É O mistício também É o vagalume É um garrote muito manso também Meus animais tudo é manso, sim Vagalume Então, foi isso aí Foi Maiados Vagalume O mistício E esse aqui, ó Luan É um garrote nelore Olha que garrote bonito aí, pessoal Nelore apurado Esse dá um touro bom também Luan Eu até tava domando Ele tava bem manso Tá bem manso já Mas aí eu Fiquei um tempo sem mexer com ele Tá até um pouco ali Mas tá com a gola já No focinho A gola formiga Esse aqui é mansinho, né Que é Tô domando ele também Eu tirei, pessoal Esse gado lá do capim curumi Ontem Tava no capim Joguei pra cá Que é o capim baquearão Como começou a chover agora Tá tudo brotado já Olha que maravilha Que tá aí, ó Então tá aí Eu vou conduzir isso pra lá agora Curral O pessoal ficou de chegar agora Oito horas da manhã Pra pegar Aí eu vou mostrar embarcando tudo, né Quando eu colocar no embarcador E vou falar o preço também Quando eu vendi os três garrotes Então eu vendi os três garrotes E agora ficou Ficou só mansinho De marcha, né Mansinho e chiquinho Chiquinho tá lá na frente também Pô, vou mostrar ele também lá Chiquinho é o nosso mini boi Que é manso de cela Mas eu não vendi ainda não Até coloquei lá a venda também Mas não vendeu ainda não Eu vou conduzir o gado pra lá agora Tocar ele O curral lá a gente E o bom, pessoal Lidar com o gado manso É isso, ó Eu tenho a égua lá Que eu podia montar na égua, né Ou podia montar na mini chiquinho E vir tocar ele aqui montado Cavalo, ficar mais fácil Só que o gado é manso Só aboiar aqui, ó Ó, e outro aqui Meu gado eu pego nesse tudo A novilha aqui eu pego Qualquer um deles eu chego neles E faço a mão neles Né, vagalume Confundo o nome deles Vagalume, isso aqui é vagalume Então eu vou tangir esse palá agora O curral E lá eu separar, né Deixar separado pra embarcar E vou mostrar pra vocês Vamos, vamos Vai Faz fumaça, vai Fumaça, vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai vagalume, vai Vamos, vamos Tchou, 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 tchou A Luna tá igual gente grande lá Olha o tamanzinho Fica no meio do gado Parecendo Uma miniatura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tchou, tchou, tchou Parece uma gente grande, né Nenê Aí, ó Dá bom dia pro pessoal aí Ô pessoal Tô comendo capinha aqui também Aí pessoal Quando ela tá lá No quintal de casa Ela fica Só imagina Ela vem pro meio do gado também Que ela fica Tá dando cabeçade em mim Que não me dá atenção pra ela Peraí, amor Deixa eu fazer o vídeo aqui Tchou 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 tch Tá errado esse aqui pra lá, pro curral. Tá errado aqui. Ele vai virando lá, tá vendo, pessoal? Como que é o líder que funciona. Ele tava indo no rumo da C aqui. Já virou pra lá. E o gado vai seguindo. Naquele rumo aí que tá o curral. Amaiado, vai. Amaiado. Amaiado, amaiado, amaiado. Brinquedo só mordendo as bezerras. Olha lá, ó. Coisa de curratar as bezerras. Mordendo. Vai, Marcinho. Am, am, am. Am, am, am. Am, am, am. Vai, vai, Marcinho. Am, 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 am. Vai, Marcinho, vai. Amaiado. Am, am, am. Vai, Luna. Am, Luna, vem. Vem, papai. Am. Ó o brinquedo com o arredador. A bezerra. É maligno, viu? Am, 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 am. Show, show, show. Am, am. Amaiado, Marcinho, é lento, viu? Amaiado. A gente aqui só andando e comendo. Olha lá. Mordendo o garrota. Brinquedo. Não é maligno esse cavalinho, pessoal. Esse é maligno. Am, 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 am. Am, 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 am. Am, am. Vai, Marcinho. Am, Marcinho, vai. Am, am. Show, 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 show. Olha lá, tá sentando já no piquete ali. Agora eles vão tudo. Am. Vai, Alcinha. Como você quer pra trás, deixa eu botar aqui também. Am, vai, vai. Am, am, am. Vai. Am, am, am. Am, am, am. Ó, pessoal, Alcinha. A bezerra mais novena que eu tenho é essa aqui, ó. Ela sempre fica por fora. Quase que ela não entrou. Vem, Luna, vem. Vem cá, Luna, vem. É bem, brinquedo. O brinquedo gosta de morder a bezerra. Olha, o bezerra tem medo dele, ó. Vai, Marcinho. Brinquedo. Vai, brinquedo. Ele quer morder. Ah, ah. Olha lá, ó. Olha a minha asteira. Olha a arde dele. Ela é muito brincalhão. Ela fica mordendo as bezerras, correndo atrás. Eu vou prendê-la agora no curral e apartar os três garrotes. Meu gado é um gado em mãos, bom de mexer demais, pessoal. Toquei de lá. Estava lá no canto do que... Tangei isso pra cá. Já veio tudo. E aqui, você passa por aqui, ó. Vai no corredor. Sai lá na frente do curral, já. Luna. Olha, você vê como é que a Luna é esperta. Olha que já está lá. A cerca não segura ela. Ela passa debaixo da cerca. Ela é pequenininha. Ela passa debaixo da cerca. Já está no capim ali, o curumi comendo ali, ó. Vou pôr isso para o curral aqui agora. Para nós apartar. Vamos, vamos. Vai, Lua. Vai. Vai, Lua. Amaiado. Vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vai, Fumaça. Vai, Fumaça. Luan está alerta. O último que foi de fumaça. Agora eu vou fechar aqui. Vem, neném. Também, neném. Vem. Óbvio, também é que ela passa na cerca de arama. Olha. Ela está bem folgada também. Deixei folgada já para ela passar debaixo mesmo aqui, ó. Ó. Passa numa boa. Vai, Fumaça. Vai lá, vai. Vai, Márcia. Vai lá, vai. Vai. É que ela gosta muito de ficar perto do gado, pessoal. Está aqui já. Mas eu não prendo ela no curral junto com o gado, não. Porque pode machucar ela, né. Os gados brigando aí, machucar ela. Tá vendo? Agora eu prendi nessa... Prendi naquele curral ali. Nessa repartição daqui. Eu vou fechar a cancela agora. E separar. É o processo de separar os garrotes para cá, né. Para o embarcador. O embarcador aqui, ó. O gado vem por aqui. Já cai lá em cima do caminhão. Na gaiola do caminhão. Um ralzinho pequeno, mas bem projetado aí. Que me atende aqui. Graças a Deus, está bom. Prontinho, pessoal. Em menos de um minuto eu... Separei o gado aqui, ó. Eita. É bom demais lidar com gado manso, pessoal. Olha aí. Os três garrotes que eu vendi, pessoal. Isso aí, ó. Nelore apurado. O mistição ali, ó. O vagarume. E esse holandês. E o pessoal tem curiosidade de saber quanto que foi vendido, pessoal. Eu vendi esses três garrotes, né. Dez mil reais, pessoal. Dez mil. Saiu a três e pouco um pelo outro, né. A pessoa veio comprar aqui. Agradou dos garrotes. E eu estava querendo tirar, né. Agora eu fiquei só com as fêmeas, né. E o... Mancim, que é o touro. E tem Chiquinho também. Chiquinho nem veio. Ficou lá na manga, lá. Então eu vendi esses três garrotes. Por dez mil reais. Fica falando nos comentários aí. O que é que achou, foi. Os preços estão igual na região suas. Com esses três garrotes aí, ó. Dez mil reais. E aqui as nuviadas aí, ó. Essas aqui eu não vendo agora, não. Estão... Agora está na fase de crescimento. Estou tratando dessas aqui para... Futuramente a gente... Tirar a cria, né. Que são as bezerras boas. Nuvia boa. Na época eu selecionei todas. Escolhi a dedo dessas bezerras. Tá bom, pessoal. É isso aí que eu ia compartilhar com vocês. E o caminhão está quase chegando. Já está dando quase oito horas. Ficou de chegar oito horas da manhã. E eu vou mostrar embarcando também, quando chegar. Saí da fazenda e vim pra cidade. Deixei meu serviço de lavrador. Aqui bem distante eu sofro bastante. E vivo sonhando com o interior. Na lida arroceira do meu dia a dia. Na terra trompada de arado e trator. No gado pastando capim da invernada. Descendo em filas para o bebedor. No carro de boi com carga pesada. Descendo, rangindo no carreador. Lotado de milho, arroz e feijão. E eu conduzindo com muito amor. E da minha traia no antigo paiol. No nosso cavalo forte e machador. É o que não sai do meu pensamento. Um dia vou dar onde fui morador. A selva de pedra não é pra caboclo. Que cresceu lutando como agricultor. E tem sangue forte correndo nas veias. Soldado sem farda, batalhador. Que pula cedinho pra ir pro batente. Mesmo estando frio ou forte calor. São nossos heróis da agricultura. Que vivem nas garras do atravessador. Aqui na cidade tudo é diferente. Não me acostumei sendo um morador. Tenho alguns amigos no bairro onde moro. Porém lá na roça tenho mais valor. Moro num cortiço beirando a favela. Onde eu morava era um jardim em flor. Um dia retorno pra velha morada. Morando eu peço ao pai criador. Morando eu peço ao pai. 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 Tchau Tchau Mayada Tchau Luan Tchau Vagalume Tchau Tchau Luan, tchau Vagalume Tchau Mayada Acabou de embarcar pessoal Agora tá saindo agora Tá levando lá pro projeto de raiva Vai lá, abre pra ele Tá levando lá Vai Aí pessoal, acabei de embarcar O garrotinho aqui Essa carretinha aí Engatada na S10 Vai lá pro projeto de raiva Então O vídeo de hoje foi isso aí Que eu compartilhar com vocês Vendi esses três garrotes Dez mil vendi os três garrotes Já tava bem gordo A parte da média de dez arroba Ou mais cada um Tá bom Fiz compartilhar com vocês o vídeo aí Muito obrigado a todos vocês Até agora vendo nossos vídeos Tá bom pessoal Até o próximo vídeo Tchau Viu com Deus Tchau 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 Tchau